Música Golxa casou-se mas não herda as dívidas de milhares de euros do marido Rui Oliveira deve milhares de euros há vários anos Apresentador da TV sempre disse que isso não era um problema dele Manuel Luiz Golxa vive há 18 anos com Rui Oliveira O casal decidiu casar-se no passado dia 6, numa cerimônia civil em Monfort Por motivos legais, Golxa tem 63 anos, um laço foi realizado com separação de bens Por isso, as dívidas do agora marido do apresentador de você na TV não colocam em risco o seu patrimônio Fruto de muitos anos na televisão, onde é, desde há alguns anos, um dos mais bem pagos Atualmente, por causa da Casa dos Segredos, ganha cerca de 60 mil euros por mês Rui Oliveira já teve vários negócios, alguns deles em que participou também Golxa Mas todos fecharam ou faliram, como o restaurante que tiveram em Sintra Que terá deixado um mar de dívidas a fornecedores e empregados Golxa afastou-se sempre dessas polêmicas, garantindo que nada tinha a ver com os negócios do companheiro Que está há vários anos na lista dos devedores ao fisco Hoje em dia, Rui Oliveira deve entre os 100 mil e 250 mil euros A este valor há que juntar a dívida da empresa que tinha Há motivos de sobra, que situa-se entre os 10 mil e 50 mil euros Rui ocupa-se da gestão do monte que o casal tem em Monfort É aqui que Golxa quer passar o tempo quando deixar a televisão diária